Música Um casal de São Paulo das Missões descobriu na produção de chips uma forma diferente de agregar valor a mandioca e a batata doce produzidas na propriedade. O empreendimento está incluso no Programa Estadual de Agroindústria Familiar, política pública que tem se mostrado um grande diferencial para a região de Santa Rosa e para o Estado. No Rio Grande do Sul são 1.345 agroindústrias familiares inclusas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar, executado pela EMATER em convênio com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Na região de Santa Rosa também estão sendo aproveitadas as potencialidades da agroindustrialização. Já se pode falar em um alicerce para o desenvolvimento territorial. Na nossa região nós estamos com 640 agroindústrias trabalhadas, destas em torno de 400 estão cadastradas no Programa de Agroindústria do Estado e 160 estão incluídas no Programa de Agroindústria. Isso quer dizer legalizadas as questões sanitárias, ambientais e tributárias. E envolvem hoje as agroindústrias em torno de 1.200 famílias para mais de 2.700 pessoas, gerando uma renda de mais de 40 milhões diretamente através do trabalho das agroindústrias. Para mudar de vida é preciso enxergar de uma forma diferente aquilo que vemos todos os dias. É isso que fez essa família aqui de São Paulo das Missões ao visualizar na cultura da batata doce e da mandioca uma forma de agregar valor e gerar renda em sua propriedade através da produção de chips. Isso mesmo! Agora na região de Santa Rosa é produzido chips de mandioca e batata doce. Já está em fase de experimentação também os chips de banana. No início foi uma forma encontrada pela Cristiana e pelo Irineu de atender a uma necessidade de produção para consumo da família. Depois consolidou-se a oportunidade de geração de renda. Foi um momento que nosso filho nasceu, quando ele estava na idade de dois anos, então ele já queria as coisas, já ia ao mercado, já pedia isso, já pedia aquilo. E a gente sentiu a necessidade de fazer algo diferente e saudável. Então foi aí que vem a grande ideia que, através da minha esposa, que já havia começado há um tempo a fazer os chips. No começo foi os chips de banana e depois vem os chips de mandioca e batata doce. Na época que eu fazia a faculdade de administração, eu fiz um curso e lá eu comecei com chips de banana, que era na minha região, onde a banana era em abundância, Itati. E aí lá eu comecei a produzir os chips de banana e vender. Quando eu vendi, na hora eu vi que isso ia dar certo, porque o pessoal começou a consumir e viu que era bom e comprava e queria mais e era um produto natural. Eu nasci aqui em São Paulo das Missões, a minha família foi agricultor, então a gente, desde o começo, já plantava mandioca, batata doce. Meu pai fazia feira na cidade, então a partir dali já tinha esse entendimento com as mandioca e batata doce. Aqui na região de São Paulo das Missões é uma região que produz muito mandioca e batata doce. E nessa região é em abundância, né? E a gente via, né? O meu sogro sempre vendia também muito e plantava muito aqui. E ele tinha bastante essa matéria-prima. E quando a gente veio pra cá, a gente utilizou essa matéria-prima dele, porque até então eu não tinha produzido ainda chips de mandioca e de batata doce. Então, eu digo, vamos ver se dá certo, né? E aí comecei a fazer, né? E aí comecei a fazer e vi que dava certo. Meu marido começou a vender junto com o meu sogro, né? Nas casas, né? O pessoal foi gostando, né? E ali eu fui aprendendo, digo, não, isso dá certo, isso dá certo. E aí eu digo, não, tá na hora, né? Vamos legalizar e abrir essa agroindústria, né? E foi aí que a gente teve essa ideia de abrir a agroindústria. Foi, conversou com o pessoal da Imater, né? Viu que era possível. O primeiro passo que a gente tomou foi ir até a Imater e pedir auxílios deles, né? Como eles já estão nesse projeto de agroindústrias familiares, então eles nos atenderam e deram os passos iniciais pra nós. E o que foi necessário fazer pra que se chegasse até a legalização? Primeiro, ver os produtos que nós iríamos produzir. O começo na papelada da agroindústria, da construção, né? Viu a planta, esse processo e o cadastramento daí, né? Pra inscrição estadual e todo esse processo que tem da agroindústria. Manoela, quem decide implantar uma agroindústria? É difícil conseguir a questão da legalização? O que é necessário? Não, não é difícil, Deise. Atualmente existe o Programa Estadual de Agroindústria Familiar, que é do Governo do Estado, e ele é desenvolvido nos municípios pelo escritório da Imater. Através desse programa, né, a gente encaminha, auxilia o agricultor na legalização tributária, sanitária e ambiental, né, que é o que ele necessita pra legalizar a sua agroindústria. Com a legalização da agroindústria e estruturação da logística desde 2019, os chips produzidos no povoado IP chegam a diferentes pontos da região. A família também está se organizando para a certificação de conformidade orgânica de seus produtos. Uma forma de agregar valor ao produto e oferecer mais saúde ao consumidor. É o nosso filho pra nós hoje, né, é a nossa maior grandeza que a gente tem, né. Então, realmente, a gente pensa muito não só nele, como em outras crianças também, que a gente via essa necessidade, né, nos mercados por não ter uma opção mais saudável pras crianças, né. E através dos chips, né, e que a gente sabe que as crianças adoram, os adultos gostam também, né, mas é nas crianças que mais impactam, né, os chips sem esses salgadinhos que tem nos mercados, né, com tantos conservantes, tudo cheio de anti, né, que não faz muito bem. Então, a gente pensou, não, então vamos agregar isso, né, pras outras crianças também, né. E foi a partir disso também que a gente começou a ter essa ideia de querer colocar nos mercados, né, pra vender. Porque, até então, isso era vendido mais em feiras, né, mais em exposições, né. E, no mercado, fica aberto a um público maior. Tá dentro do mercado, abrange pra todos os públicos, né. Tá ali na prateleira, o pessoal vai ver, vai comprar, vai consumir, vai gostar e vai ver que é bom, né. Então, a gente pensou também nessa parte de levar o produto orgânico e natural pra o maior número de pessoas possível. A EMATER recebeu o prêmio Folha Verde 2019 nas categorias Setor Agrícola e Mídia Agrícola, com os programas de rádio da EMATER voltados à agropecuária gaúcha. É importante esse prêmio porque mais 160 pessoas participaram, vão ser 12 agraciados. E, obviamente, a EMATER, que tem uma grande participação na agricultura, ela cada vez mais está confirmando e sempre sendo respaldada por essas homenagens. É claro que, hoje em dia, uma das principais comunicações é ainda o rádio. A EMATER tem esse grande trabalho, serviço prestado, comunicando toda a sua prestação de serviço e também as ações da agricultura, de uma forma geral, do Rio Grande do Sul. E, claro, que nós temos que sempre comemorar, até porque se está recebendo um bom prêmio e também está fazendo sua parte na base. Estiveram na cerimônia de premiação a direção da EMATER e funcionários do setor de comunicação. O prêmio Folha Verde é oferecido pela Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a agricultores, empresas e instituições que trabalham para promover o crescimento do setor agropecuário gaúcho. Então, eu queria dividir toda essa alegria que nós, diretoria, enfim, estamos sentindo com todos os 2.120 colegas que estão no campo, que estão nos escritórios, trabalhando e se dedicando. Então, é graças a essas pessoas que nós estamos aí, novamente, sendo premiados e lembrados nesse momento tão importante pela Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nossa alegria, nosso reconhecimento a esses 64 anos de história e que foi construída pelas mãos de todos os colegas que já passaram pela instituição e também agora os nossos 2.120 colegas que estão atuando. Então, um abraço a todos. Estamos muito felizes por esse prêmio tão importante. Boi para abate, quilo vivo, R$ 7,03. Aumento de 3,08%. Vaca para abate, quilo vivo, R$ 6,08. Aumento de 4,11%. Cordeiro para abate, quilo vivo, R$ 7,44. Aumento de 1,50%. Suíno, tipo carne, quilo vivo, R$ 3,73. Queda de 3,12%. Búfalo, quilo vivo, R$ 5,52. Aumento de 2,41%. No próximo bloco, no quadro Janela Rural, mandioca de alto rendimento para uso industrial no Nordeste. Nós já voltamos. Música 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 Música